Olha que delícia, olha que delícia, ponte do Greparato Avisa, 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 ponte do Greparato Esse é o Andrew Malvão, tá tipo Coreia do Norte, só lançamento tipo miss Mas seus velhos vibreter Aqui no Grão-Pará, nós enguiça um blindado Trabalho com papagaios Volta pra casa Não é possível Fs polêmico da baixada tá lançando Tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo miss Mas foi nóis na beira Batiu, latiu, latiu Já conhece de falar rapaziada Esse é o ponto de falar Tu é o ponto de falar Valeu playboy papagaios Olha rapaziada Se não conhece o papagaios Tu foc dust metralha Falei com o menor Sabe o que ele me deu, é o Dião de Maraval É o Dião de Maraval O Redouro vai ser foda, vem da tropa pra tu ver Os criatras de AR, parafamos o G3 Isso é comando vermelho, pois a bala vai voar Na marinha o pau quebrou, nossa meta é o Gran Pará Isso é só questão de tempo, o Dambosco nós tomaram Na reta do paraíso, tá cá tem pra dia Nosso bonde vai puxar, o barquinho e pro sem terra Os Melícia quando roca, nós brotas sem sair correndo Pantana não vai entrar, uma coisa eu vou falar Se tiver mandado, a tropa vai executar Aponta o fuzil, Melícia sai da reta Nós é comando vermelho, é muita bala no Tandera Aponta o fuzil, Melícia sai da reta Nós é comando vermelho, é muita bala no Tandera Muita bala no Tandera Muita, 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 muita bala no Tandera Muita, 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 muita bala no Tandera Nós vai voltar pra casa, vai comer de novo Nós vai pular lá dentro e a bala vai voar E a vida do menor, não vai ficar assim Os caras perdeu o menor na pura covardia Que saudade, que saudade, geral porra Nós vai voltar pra casa, vai comer de novo Olha que delícia, olha que delícia Pode tudo deparar Avisar, avisa Pode, pode tudo deparar Tudo que faz Ah, não gosta de beleza, mas beleza não vai brotar Não vai gostar, não vai bater pra mim Pode chamar a minha, já recorda Não vai quebrar, não vai chamar todo mundo Não vai quebrar a minha, não vai se apagar essa porra Pra fazer, vai acabar tudo Beleza se brotar Mas se os velhos me pretende Aqui no GRAND-PARÁ, nós enguiça o blindado Trabalho com o papagai Ó, bota bala pra comer Ó, bota bala pra comer Os alemão não tenta Vão de baixo, pesadão Mas foi nós na beira Batiu, latiu, latiu Já conhece, te fala, rapaziada Esse é o bonde, rola, tu é o bonde Não tem barra, valeu, playboy, papagai Olha, rapaziada, se não conhece o papagai Do bonde, dos metralhas Valeu, com o menor, menor Batiu, batalhão Sabe o que ele me deu É o dião de Marabal 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 O redor não vai ser foda Vem da tropa, pato verde Os criatras de AR Para a fama do G3 Isso é comando vermelho Pois a bala vai voar Na marinha o pau quebrou Nossa meta é o Gran Pará Isso é só questão de tempo O Dambos com nós tomar Na reta do paraíso Na K30 de AK Nosso bonde vai puxar O barquinho entrou sem terra Pois Melissa quando ronca Nós brota sem sair correndo Quanto tá na nova entrar Uma coisa eu vou falar Se tiver mandado A tropa vai executar Aponta o fuzil Melissa sai da reta Nós é comando vermelho É muita bala no Tandera Aponta o fuzil Esse é o Engel Malcão A tipo Coreia do Mato Só lançamento tipo Miss Muita bala no Tandera Muita, 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 muita bala no Tandera Muita, 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 muita bala no Tandera Não vai voltar pra casa, vai comer de novo Não vai curar lá dentro e a bala vai voar E a vida do menor não vai ficar assim Os caras perdeu o negócio na pura covardia De saudade, de saudade, de saudade Não vai voltar pra casa, vai comer de novo Só lançamento tipo Miss